Tu desvia o olhar quando diz na-na-na Mas a linguagem corporal diz iê-i-i Só essa noite é racuna mata, tá? No fundo tá louca pra dizer iê-i-i Tu desvia o olhar quando diz na-na-na Mas a linguagem corporal diz iê-i-i Só essa noite é racuna mata, tá? No fundo tá louca pra fazer iê-i-i Linguagem corporal Linguagem corporal Linguagem corporal Preta tu já se entregou mexendo no cabelo Eu vi você comentando de mim pra tuas amigas É um naipe de artista e você é naipe de modelo Bonito e confiante mesmo assim não me intimida Pare e fica perfeito, só falta o nosso beijo Quando dançamos juntos me dá até frio na barriga Eu sei que você adorou meu swing e meu molejo A ciência é de brasileiro, o estilo é da gringa Vou te fazer rir mais do que o coringa Noite romântica e divertida Já deixa avisado pra tuas amigas Que hoje você é toda minha Tu desvia o olhar quando diz na-na-na Mas a linguagem corporal diz iê-i-i-i Só essa noite é racuna mata, tá? No fundo tá louca pra dizer iê-i-i Tu desvia o olhar quando diz na-na-na Mas a linguagem corporal diz iê-i-i-i Só essa noite é racuna mata, tá? No fundo tá louca pra dizer iê-i-i-i-i Iê-i-i-i-i Eu desvia o olhar quando diz na-na-na Mas a linguagem corporal diz iê-i-i-i Soa essa noite e é racuna mata, tá No fundo tá louca pra fazer